A Doutora Isma Guincha é candidata pelo PSDA, a Câmara Municipal de Envangamento das Próximas Emissões Autárquicas. Obrigado por terem sido a esta entrevista. Vamos aqui falar sobre alguns pontos do vosso programa, é essa a nossa intenção, e começamos por aquilo que nos parece, e que foi para você escolher, como algum significado, tem a ver com o orçamento participativo. O que é que isto significa? Na prática, como é que isto funciona? O orçamento participativo é, de facto, um compromisso desta equipa e que pretende dar aos cidadãos o poder participar nas decisões daquilo que é o caminho para o nosso Conselho. Cada orçamento tem um conjunto de investimentos, um conjunto de compromissos que vão da gestão corrente às grandes obras e também é possível que o cidadão possa decidir algumas das coisas que querem ver implementadas no seu Conselho. E, portanto, é essa a opção que nós fazemos. Dar a possibilidade de os cidadãos proporem e depois, a partir das propostas, haver uma votação para que se eleja a obra, a tarefa, a ação que os cidadãos entendam como ser um objetivo a cumprir para a nossa cidade. Portanto, eu sou um cidadão, agora vou à queda e digo, eu quero que seja criar um orçamento, um plafone, para o arranjo da minha vua. Faz como é que existe? Claro, passar por aí. Obviamente, depois teremos que passar às várias sugestões que surjam e para isso será dado um tempo, será a tratar de divulgação. Portanto, haverá aqui um conjunto de passos a cumprir e depois as pessoas terão a possibilidade de votar, e estamos a falar de todos os munícipes do entroncamento, para se chegar a uma decisão, faça aquilo que é a nossa realidade. Mas será um oferente? Não será um oferente, será uma possibilidade de participação cívica, através de ferramentas online, a priori, porque também temos de pensar que temos de agilizar os processos e, portanto, não podemos, para realizar o nosso orçamento, não podemos criar aqui uma quantidade de dificuldades que tornem impraticável este nosso objetivo. Tem isso quantificado, não tem de ser a atividade da situação dos munícipes? Neste momento não está quantificado. Em cada momento, face à situação do país, à situação do Conselho, à nossa realidade, terá de ser feita, ao menos, a definição, no contexto do uso municipal, daquilo que pode ser a verba a atribuir a este orçamento. Muito bem. Muito bem. Um dos outros pontos. e este bem-se um lugar no vosso programa, como fundamental, um, não à criação de empresas municipais. Mas, alguma vez, termo em causa à criação de empresas municipais, estando a ter-se na Câmara, ter-se-se não cunhou empresas municipais. Esta pergunta parece-me uma iniciativa da oposição. É só esta a minha dúvida. Não é uma iniciativa da oposição, é um compromisso desta equipa. E é um compromisso porque, de facto, nós queremos que as pessoas do nosso Conselho tenham a noção de que vamos continuar a tratar os assuntos do município como assuntos do município, sem entidades e subentidades que são mais do que absorvedores, por um lado, dos meios públicos e, por outro lado, podem levar a que, em situações de maior dificuldade, as pessoas se vejam desprevindas do seu emprego, do seu trabalho. E, portanto, queremos que os trabalhadores do nosso município e as funções do nosso município contem-me a sempre uma responsabilidade de um município, não de entidades paralelas. Tal como queremos e assumimos que não vamos concessionar serviços, nomeadamente não vamos entregar a exploração das nossas infraestruturas do nosso parque de equipamentos a outras integrantes. A Câmara Municipal tem capacidade, tem técnicos qualificados, tem uma estrutura de trabalho que permite dar sequência àquilo que tem sido feito até agora. Então tem mais um compromisso. Também, não vamos entregar serviços ao exterior, nomeadamente nos serviços da área de desporto, dos equipamentos desportivos, do nosso parque verde, que é uma área que, me parece, para além da perspectiva de dar continuidade à segunda fase do parque verde do município, temos de cuidar, de cuidar muito bem, daquilo que é o nosso espaço e os nossos equipamentos desportivos e cuidá-lo com quem sabe, com quem conhece e com quem pode tratar a melhor forma do nosso patrimônio. O Museu Nacional Federal-Biário merece um problema de estante no vosso programa. Quais são as medidas de propostas? Vocês falam de ligar o Museu Nacional Federal-Biário, de uma ligação ao turismo e à educação e fazer com que saiba o estado histórico do Ministro. O Museu Nacional Federal-Biário é, de facto, um museu nacional que nós temos sedilhado no nosso conselho. Um conselho que só existe porque existe a ferrovia. O entroncamento só é entroncamento porque as linhas de que se encontraram e daqui surgiu a população que nós somos hoje. E, portanto, queremos juntarmos àquilo que é o trabalho em torno do Museu Nacional Federal-Biário, não queremos, de forma alguma, ultrapassar competências ou substituirmos ao museu, mas entendemos que o Museu Nacional Federal-Biário pode, de facto, ser uma grande ajuda para o desenvolvimento do turismo, o entroncamento na região e no país. Ele é, por si só, porta de entrada e de saída não só do entroncamento, mas de todo o circuito à volta do museu. E, portanto, nós queremos muito associar o turismo ao museu, desenvolver projetos, ajudar a desenvolver projetos, projetos potenciadores de novas gentes na nossa terra, mas também desenvolver projetos aproveitando os recursos que são os ativos ferroviários, que ainda podem fazer muito trabalho e acrescentar muito ao museu. São gestos de entroncamento que gostam muito de tudo aquilo que tem a ver com a ferrovia e que podem participar no trabalho em chamada ao turismo, podem também participar na colocação com as escolas, no desenvolvimento de saberes e competências no âmbito do Museu Nacional Ferroviário e, naturalmente, podem ligar-se às empresas, ajudar a algumas tarefas das empresas. E todo esse manancial em torno do museu é extremamente importante para o entroncamento, tal como é muito importante para o entroncamento o património ferroviário identificado e que nós gostaríamos de ver recuperado e colocado ao serviço da população, ao serviço do museu, ao serviço do turismo e ao serviço das empresas. Refere-se completamente ao Lair Camões, por exemplo? Ao Lair Camões, à Escola Camões. Também a outras casas, as chamadas casas de função, que podem, de um deles, ser associados não só ao centro de negócios, que é uma das nossas propostas, é que o nosso centro empresarial venha a ser instalado numa escola Camões recuperada, mas também na perspectiva de que, num futuro breve, possamos ter connosco as direções de logística e manutenção da RFR, com elas venham outras empresas, com elas venham empresas associadas à ferrovia e ao trabalho em torno do comboio, e que, por exemplo, possam ser espaços de utilização dessas próprias empresas, recuperando e utilizando, naturalmente, engrandecendo o encontroamento. Não dependendo da Câmara, o que é que a Câmara pode fazer para a recuperação, por exemplo, das falcões? É uma tarefa real, ou uma vez que só pode exigir? É um sonho, mas é um sonho que é concretizável. Eu acredito que, no próximo quarto unitário, no âmbito da regeneração, será possível um projeto que nos leve a recuperar a escola Camões, exatamente para o centro de negócios. O Câmara tem mantido, a uma renda muito controlada, custo muito baixo, o arrendamento da escola Camões, não tem havido a capacidade de utilizar, por força, o Estado em que está, mas há, de facto, a possibilidade de, da escola Camões, fazer, ou com a escola Camões, fazer um projeto para a cidade e para a região. E um projeto que associe a parte empresarial e a ligação da parte empresarial também à ferroviária. Continuando na área ferroviária, temos a estação ferroviária, que é também uma das preocupações do negócio programa. Também aqui, não depende da Câmara Municipal. O que é que a Câmara pode fazer e o que é que o PSD propõe a vir dedicar junto a as agregadas portuguesas? E, efetivamente, não depende da Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal, ao longo do tempo, tem procurado não só olhar a estação enquanto espaço que tem de ser renovado, que tem de ser adaptado ao tempo que vivemos, mas também tem tido uma grande preocupação no que respeita à segurança das pessoas. Posso referir que no dia 4 de setembro foi adjudicada a obra da passagem superior que, portanto, era desejada no sentido da salvaguarda da segurança das pessoas e que essa obra, depois da adjudicada pela RFEB, que não é a responsabilidade da Câmara Municipal, como foi referido, mas que essa obra, em princípio, estará, segundo o caderno de Carlos, pronta até ao final do ano. Tem sido uma preocupação muito grande do Instituto Municipal, da Câmara, e também, no âmbito destas mesmas dinâmicas, há a possibilidade de, junto da RFEB, fazer o tal forção, de fazer o tal forção, porque só com o apoio para além do município e a RFEB tem a possibilidade, eventualmente, de se candidatar no âmbito do Proacto do próximo quadro comunitário a fundos comunitários para a recuperação da nossa estação, para a dignificação do nosso espaço, para a adaptação aos tempos que nós vivemos e àquilo que é a importância da estação ferroviária do entroncamento, no entroncamento, mas acima de tudo na região do país. Acredito que este esforço dará frutos com, obviamente, a noção de que não é amanhã, mas que há algum tempo vamos conseguir estar lá. Vamos passar para outro ponto, vamos passar para a educação, também do ponto de onda, normalmente, do PSG. Neste programa, o PSG propõe aqui uma questão sobre uma medida sobre os manuais escolares. como é que isto funciona, no caso de uma vez que o pronúncio é fundamental excluir aos menores? Há duas medidas relativamente a manuais escolares. Uma delas, que já existe, que é o Banco de Manuais Escolares, e, portanto, é um banco de trocas em que se entrega um manual utilizado que está em condições de se utilizar e esse Banco de Manuais Escolares é para continuar e incentivar, o que é também uma forma de ajudar nas famílias a não terem produtos gravados no seu orçamento. Por outro lado, a oferta de manuais escolares. É possível, como deve calcular, fazermos a oferta de manuais escolares. Não é um compromisso de que vamos oferecer os manuais escoltos, mas é um incentivo às famílias, é um incentivo à população do nosso Conselho e, portanto, se for possível, e eu acredito que vai ser possível, quer que seja possível, oferecer 1, 2, 3, não mais a toda a gente e estamos por lá de toda a gente, é essa a nossa aposta. Uma oferta a toda a população escolar. Não a oferta direcionada para a A ou para a B ou a C, mas é uma forma de incentivar também e ajudar as famílias no momento do seu nome e do professor e que nós reconhecemos, identificamos e reconhecemos e a população do seu nome também que merece isso. a população Muito bem. Ainda dentro da mesma área, o PSD propõe a integração para o fundo de agência? O fundo de agência social? Social. Mais específico para as famílias em dificuldades. Aqui não será, aqui será criada uma base de dados, necessariamente das pessoas? Não necessariamente uma base de dados, até porque criar base de dados significa outras coisas, significa proteção de dados pessoais, significa cumprir um conjunto de regras que não está propriamente no foro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal até agora tem tido a capacidade de, conjuntamente com as juntas de freguesia de Nossa Senhora de Fátima e de São João Batista, com a conferência de São Vicente Paulo de Nossa Senhora de Fátima, com a Cáritas para o São João Batista e com a Água Social, ajudar as famílias em dificuldade. Tem tido essa capacidade, mas sabemos que a cada momento há situações que surgem e que é difícil acorrer a todas. Portanto, o que nós pretendemos é que haja uma pequena fatia de verba destruída para que as tais emergências não controladas, mas que de facto afetam muito a vida das pessoas, duas pessoas que de repente ficam sem emprego, um casal de repente fica sem emprego, tem filhos a estudar, que não tem recursos e que precisa de uma ajuda imediata e que as instituições não conseguem ajudar muito no âmbito da sua ajuda de todo o mês, então a Câmara terá a possibilidade de ocorrer a essas situações especiais. Não é suposto ser um fundo para estar permanentemente a alimentar as mesmas situações. Será uma questão mesmo de apoio de emergência, apoio imediato a situações particularmente difíceis. por o apoio digamos permanente e habitual acontece já com estas instituições que eu já referi e que têm um trabalho excepcional no entroncamento. Toda a gente que conhece, nomeadamente os órgãos da segurança social, é importante referir, somos dados como exemplo ao nível do trabalho social na região e isso é importante dizer e queremos continuar assim. Portanto, mas quem vai fazer essa triagem são essas as instituições, que é uma apenas faculdade. O fundo de emergência social terá de ter um regulamento que terá de ser aprovado ao nível do município e também na Câmara, na nossa ideia e terá de estar digamos de acordo com a legislação que permite isso. Poderá ser definido e à partida apenas os serviços sociais da Câmara para estas situações de emergência, só emergência, porque o resto sim é com as várias instituições. A emergência impõe milhares, não faz sentido, se é uma grande emergência, não faz sentido percorrer todas as instituições. De qualquer forma, a Câmara Municipal também participa no Conselho Local de Ação Social em que todas as instituições nesta área do Conselho intervêm e que a qualquer momento podem ser chamadas a dar opinião a Asba nesta área. Muito bem. Vamos partir para um ponto que escrevemos aqui dentro do vosso programa que é a proposta de promover a instalação de novas empresas. Como é que o PSD propõe fazer isto? Como é que se chama de tratar novas empresas? É para a zona industrial? É a consequência do terreno de custo de vida ao zero? Como é que se atrena para aqui? O PSD tem como objetivo claramente aumentar, fazer crescer o número de empresas no nosso Conselho. Ontem foi inaugurado o Centro Empresarial do Enfloncamento. uma mais-valia para os mais jovens e também para os menos jovens, para os empresários do Conselho, que vai dar condições a que as pessoas que pretendam instalar-se, as empresas que pretendam começar a sua atividade, tenham seis meses sem custos e depois numa segunda fase possam manter-se ou não recursos produzidos perante a viabilidade do seu negócio. Para isso, o Executivo ou a Câmara Municipal, portanto, o município conta com a colaboração da Assis, também da Nersan, que fará o acompanhamento e o estudo de viabilidade dos projetos e, portanto, é uma vertente que nós gostaríamos de fazer evoluir e gostaríamos de fazer passar para a Escola Câmara neste que já há pouco falei depois de uma grande intervenção que acreditamos que vai ser possível. Por outro lado, é possível melhorar as condições da nossa região industrial, realizarmos há pouco tempo em termos autárquicos uma Assembleia Municipal extraordinária para permitir uma candidatura no âmbito do Parque Militário para a requalificação da Zona Industrial Fases 1 e 2 e também para a ligação ao Terminal de Contentores, portanto, da nossa Zona Industrial ao nosso Terminal de Contentores. Eu digo nosso porque são espaços do nosso Conselho, ao contrário de outro tipo de conjeturas, mas, de facto, estamos a falar de espaços dentro do Conselho. Portanto, vamos ter condições, partindo do princípio que este projeto é aprovado e acredito que vai ser, para melhorar a nossa Zona Industrial, para agilizar as comunicações, nomeadamente pelo Terminal de Contentores e, naturalmente, para que possamos considerar melhores custos na oferta daquilo que são os terrenos da nossa Zona Industrial para a instalação de empresas que nós queremos muito ver no Conselho de Contentamento. Depois, acredito que, com a colaboração de outras entidades, poderemos encontrar algumas empresas de referência que, ao localizar esse Conselho de Contentamento, serão chamariz para mais empresas. e estamos a falar de empresas industriais ou também empresas na área dos serviços, na área de comércio, que, atrás de uma empresa, vêm outras empresas. Queremos encontrar essa uma ou essas duas, algumas coisas no ar, mas, pronto, depois são concretizadas perante a viabilidade e isso, é para depois. Muito bem. Não podemos aqui deixar de falar de uma questão que a Dra. Marisa ainda tem conseguido falar sobre o Ministro de Ferroviários. Façamos muito resumidamente, não mesmo, vamos com os mais 10 minutos. Qual o ponto da situação? Temos, relativamente à questão das concessões ferroviárias, um processo que me tem penalizado extremamente em termos pessoais, em termos daquilo que eu sou que faço ao programa. de facto, eu sou nascida ali ao lado, mas, porque não havia maturidade de entroncamento na altura, e, portanto, vivi toda a minha vida no entroncamento, conheço, desde que sou gente, imensas pessoas do mundo ferroviário, da família ferroviária, e tenho a noção de que as concessões são uma compensação do trabalho. Isto é, os apórdios da empresa, em vez de darem dinheiro, davam uma parte da retribuição do trabalho através da concessão de transporte gratuito ou com descontos ferroviários e famílias. E, de facto, esta situação criou-me aqui uma dificuldade muito grande, acima de tudo porque as pessoas não percebem que eu, contra a disciplina partidária, já fiz um conjunto de coisas, nomeadamente, ter me recusado a participar numa votação, nos mal dizer, que um grupo parlamentar definiu foi qualquer coisa que é penalizador e é, acima de tudo, uma indicação que eu quis dar de que eu estou a trabalhar num sentido contrário àquilo que foi a decisão original relativamente à retirada das concessões. Acredito, acredito, por alguma razão consigo fazer entrar um projeto de resolução apenas do grupo parlamentar do PSD foi um trabalho que teve algumas versões mas foi uma versão apenas do grupo parlamentar do PSD que entrou e acredito que vamos voltar a ter concessões. Tenho trabalhado nesse sentido, quero muito que isso aconteça, não só porque quero, mas, acima de tudo, porque acho que é importante para agentes do nosso conselho. Quando eu digo isto, digo especialmente em relação aos reformados, em relação aos pensionistas. Os ferroviários que estão do ativo continuam a ter o seu passo de trabalho, todas as outras pessoas deixaram de ter passos. e, portanto, mais do que pensar nos que a ferroviários no ativo que para mim são muito importantes e que vão continuar a ter concessões, também quero que referir, acredito seriamente que pensionistas, reformados e famílias vão voltar a ter concessões. É, digamos, a devolução, é o afirmar ou reafirmar daquilo que as pessoas dizem, que é o retomar de um direito adquirido ao longo de muitos anos de trabalho e que, na minha perspetiva, faz todo o sentido. Porque é o dar cumprimento a uma obrigação que o Estado assumiu enquanto dono das empresas ferroviárias para que os seus trabalhadores. Muito bem, isto já ficou claro. Vamos continuar na CQI, na RFE, e muito rapidamente eu queria que lhe desculpe há um ponto de consertar que é uma proposta de trazer a RFE para o momento. Isto é possível? Não é trazer a RFE. É trazer a sede, a sede, é trazer as direções de serviços que não exigiste e manutenção para a dono da vida. Mas isto é possível? Isto é possível? O espaço ferroviário tem condições para isso. Temos muita gente que poderá aproveitar positivamente a vinda desses serviços, quer trabalhadores que estão a trabalhar em esboa e que podem vir para o entroncamento, quer os recursos físicos que o entroncamento tem e que podem ser postos ao serviço das empresas, quer a sua centralidade ao serviço de futuro nacional. Portanto, é possível também se é viável. É possível e é viável. Se não fosse possível e viável, eu jamais poderia isso no nosso programa. Muito bem. Doutora Maria Zilda, vamos participar à parte final e vamos participar às duas últimas questões que foram comuns ou que são comuns a todos os candidatos. O que é que falta fazer a esta mão da cidade? Dois ou três pontos? Nós somos sempre ambiciosos e mal de nós quando não temos um bocadinho de ambição. Eu acredito que podemos melhorar. Acredito que podemos melhorar, por exemplo, o nosso alargamento, o nosso pulmão verde, o nosso parque desportivo, que é uma fase de obra que nos falta realizar e que é importante. Acredito que o nosso mercado diário precisa de voltar a ser um mercado diário. Precisa de voltar a ser um mercado diário com mais vida, com requalificação, com condições para que a população em geral volte a ir ao mercado como ia há 20, 30 anos atrás. Acredito que há, de facto, outras coisas que podem ser feitas. Sei, por exemplo, que ao nível da rede viária há um conjunto de espaços que precisa de intervenção. Quero muito intervir no jardim Afonso Cicão Lopes que é o segundo pulmão da nossa cidade e acredito acima de tudo que a parte do comércio, o centro da nossa cidade precisa de ser revivido porque o hidrogamento é, ainda é, pela sua centralidade, um centro particularmente importante pelas acessibilidades, pelas condições do espaço, porque, de facto, é fácil circular no encontramento. Eu acredito muito que é possível melhorar o nosso espaço assim como quer muito o Cinecteado de São João. Quero muito o Cinecteado de São João de novo e quero muito uma coisa que se chama Café Concerto que é possível também realizar e que será um espaço de organização cultural que nos faz falta porque estamos há algum tempo sem espaços culturais adequados e, portanto, ter o antigo estúdio, agora estúdio municipal, ter o Cinecteado e o Café Concerto são essenciais para nós. A última questão, no minuto e meio, qual é a primeira medida que há 6 meses que sejam no Cinecteado? No minuto e meio, a primeira medida vai ser essa medida reunida com os trabalhadores do nosso município. Não se entra numa casa sem ter um contato próximo com aqueles que vão trabalhar com as pessoas todos os dias. Não se entra numa casa sem perceber quais são as expectativas de quem lá está, quais são as dificuldades, o que é que podemos efetivamente fazer com quem no dia a dia ajuda a fazer o nosso consome. Porque os trabalhadores do nosso município são essenciais. Estamos a falar de três centenas de pessoas que ajudam em um passeio, ajudam nas infraestruturas, ajudam num conjunto grande de um bocadinhos do nosso dia a dia e que podem ou não ser essenciais para que vivamos melhor. E nós queremos viver cada vez melhor no entroncamento e portanto não podemos viver melhor ou cada vez melhor porque eu acho que o entroncamento é melhor do que a generalidade dos conceitos que conheço o entroncamento é uma terra que me faz querer viver no entroncamento e continuar a vir ao entroncamento todos os dias mesmo quando agora estive a trabalhar fora do entroncamento ou mais distante eu quero porque eu goste de estar no entroncamento eu gosto do entroncamento e preciso das pessoas do entroncamento para fazerem o trabalho que é o entroncamento. E portanto antes de qualquer outra coisa falar com os nossos trabalhadores. Doutor Isabel Marischa muito obrigado e gostou muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri